O Centro de Ciências Sociais Aplicadas está realizando uma campanha de combate e prevenção ao assédio dentro do ambiente universitário. A campanha surgiu ainda no mês passado, mas vai continuar com atividades até o final do ano. Ao todo, será um ano de campanha. A ideia surgiu depois que várias queixas de mulheres que foram, de alguma forma, vítimas de assédios. O objetivo principal da campanha é trazer à tona o assunto, conscientizando as pessoas para que fiquem atentas à questão do assédio no ambiente acadêmico. Começamos a receber muitas demandas de assédio sexual e aí nós começamos a pensar numa campanha que pudesse abordar o tema e a gente pudesse proporcionar uma maior sensibilização sobre o assunto. O assédio sexual não necessariamente precisa ter o toque, a parte de pele. Ela pode ocorrer pelos meios virtuais, desde que a vantagem sexual esteja em evidência. A campanha está sendo divulgada em cartazes e em redes sociais do CCSA e NADIS. A empresa Júnior 59.000, que é parceira, está fazendo toda a ação publicitária. A coordenadora explica que as mulheres que fazem denúncia são assistidas pelo centro e ouvidoria. Essa denúncia pode vir via ouvidoria da universidade ou direto ao NADIS. Não existe um único canal, até porque existem outros canais na esfera mais ampla nacional que pode ser feita essa denúncia. Então, ao chegar no NADIS, nós abrimos um processo administrativo e encaminhamos para a direção do centro, para que as providências sejam tomadas.